É, foi como eu falei, é muito importante ganhar esse troféu aqui, mas o mais importante é a vitória, mas eu faria qualquer coisa pra trocar esse troféu aqui. Superficial pra poder ter o Jean ali pra comemorar com a gente no vestiário, sabe? Eu acho que todos os dias o mais importante é a gente tentar ser um filho melhor, uma pessoa melhor, dizer as pessoas que ama. Minha mãe tá ali, eu fiz o gol, falei que amava ela, minha namorada também. Então eu acho que isso é o mais importante, sabe? Tem tantas coisas que são superficiais, isso daqui é superficial, é importante, é importante, mas na nossa vista isso aqui é superficial. O mais importante é eu chegar em casa no vestiário, eu ter uma mensagem da minha namorada, do meu pai, dos meus amigos e saber que eu tô dando o meu melhor e dando orgulho pra eles.